Olá, eu sou a Raquel. Eu sou a Carol. Somos do Estúdio de RCA, trabalhamos com arquitetura interiores e hoje a gente vai mostrar uma produção junto dos ambientes da casa. O ambiente que nós escolhemos foi o quarto de bebê. Vamos fazer duas produções, uma com rosa e uma com azul, para mostrar a diferença. A nossa dica é fazer um quarto com base neutra que pode ser usado tanto para menino quanto para menina. No quarto de menina, usamos as almofadas com diferença de estampas e de tecidos. No quarto de menina, usamos tons mais quentes e a cor azul, para dar um charme e um aconchego. No espaço do quarto da menina, propusemos mesinhas com alturas diferentes, um toque de rosa e a delicadeza do Murano. E olha só, esses banquinhos em formato de elefante, para o ambiente dos meninos, uma graça. Para fazer essa incrível composição, escolhemos um abajur de Murano super delicado para a versão menina. E uma luminária de piso para a versão menino. Uma super dica, bem bacana e funcional para as mamães de plantão, é usar automação para o quarto de bebê. Além da iluminação ambiente, o quarto conta com um céu estrelado em fibra ótica, que dá um efeito incrível. Interessante a gente trabalhar com o quarto neutro, em tons de branco, bege, que a mãe consegue aproveitar, tendo um menino ou uma menina, só mudando a produção. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.